Olá a todos conectados no canal de 100% motor, tudo bem? Eu sou o Gabriel e hoje estou aqui para falar um pouco de clássicos e hoje vamos falar dos 8 clássicos mais marcantes para a história do automobilismo O mercado automobilístico já lançou uma série de carros que marcaram até hoje Confira agora os 8 carros clássicos brasileiros mais icônicos de todos os tempos Ao longo da história, o mercado automobilístico brasileiro emplacou uma série de carros clássicos que até hoje são cultuados e contam com enormes fãs clubes, mantidos por eternos apaixonados No vídeo de hoje reunimos alguns dos modelos mais icônicos de todos os tempos para relembrar os bons tempos E em primeiro lugar vamos começar pelo Volkswagen Fusca O período de produção do Fusca foi do ano de 1936 a 2003 produzido para repovoar as estradas alemãs após a Primeira Guerra Mundial o Fusca tinha o intuito de ser barato, de fácil manutenção e de baixo consumo de combustível No Brasil, o sucesso do Fusca foi tão grande que o carro chegou a representar 70% da frota nacional na década de 1970 E em segundo lugar temos a Volkswagen Kombi O período de produção da Kombi foi do ano de 1957 até 2013 Lançada com o nome de Kombination of Hashtag A Kombi tinha uma missão bastante parecida com a do seu irmão menor, o Fusca oferecendo uma opção simples e barata para o transporte de cargas e para o lazer ícone da cultura alternativa e percussora da história de exportação da Volkswagen do Brasil A Kombi se destacava pela mecânica simples e barata, o preço baixo e a robustez Em terceiro lugar contamos com o Volkswagen Golf GTI Com o período de produção de 1988 até o ano de 2000 Além de ter um motor 2.0 de 120 cavalos O Gol GTI inaugurou a era de injeção eletrônica no Brasil Tornando obsoleta a tarefa de ligar o carro e esperar o motor aquecer No primeiro ano de vendas, o carro era exclusivo a 2.000 unidades na cor azul mônaco e ia de 0 a 100 em 9.5 segundos Marca que até hoje é impressionante Em quarto lugar temos o Ford Mustang Com o período de produção de 1973 a 1979 Acelerar um Maverick hoje em dia, quase 45 anos depois do seu lançamento Ainda parece coisa de cinema Vendido como um carro que reunia esportividade e o requinte O carro fez sucesso como jovem e ágil Marcando diversas produções cinematográficas O surgimento do Corcel 2 e a queda das vendas No entanto, encurtaram a vida desse esportivo Que vendeu cerca de 108 mil exemplares no Brasil Em quinto lugar temos o Ford Escort XR3 Com o período de produção de 1983 a 1996 Primeiro carro mundial da Ford O Escort surgiu na Europa em 1968 E se tornou um grande sucesso de vendas até 1996 Quando passou a se chamar Racer O visual diferenciado do experimental Research 3 Trazia rodas de liga leve de 14 polegadas Aerofólio traseiro, faróis de milhas e de neblina Teto solar, lavadores de faróis, bancos e volantes esportivos Em sexto lugar contamos com o Chevrolet Opala O período de produção dele foi de 1968 a 1992 Com o nome oriundo da fusão entre dois produtos da GM O Opel e o Impala O Opala teve diversas versões em terras brasileiras Totalizando quase 1 milhão de unidades vendidas ao longo de sua trajetória Lançado com uma grade imponente de linhas horizontais cromadas E com faróis circulares embutidos O Opala ainda se destacava pelas calotas cromadas E as curvas nas laterais e na parte traseira Em sétimo lugar temos o Chevrolet Chevette Período de produção de 1973 a 1993 Com média de 73 mil veículos vendidos por ano O Chevette tinha linhas modernas Com motor de 1,4 litros e 68 cavalos Comando de válvulas no cabeçote e inovadores E itens de segurança Como pisca alerta e coluna de direção não penetrante Em oitavo lugar temos o Chevrolet Cadet GSI O período de produção dele foi de 1989 a 1998 Embora fosse conhecido pelos brasileiros como Chevrolet Chevette desde 1973 O Opel Cadet só foi reconhecido pela denominação original nos idos de 1989 Destacando-se pelo curto período de 9 anos de sucesso As inovações trazidas pelo Cadet incluíram vidro do para-brisas Câmbio automático, ar condicionado e a direção hidráulica Produzida até setembro de 1998 O Cadet rendeu 394 mil e 68 unidades Sendo reconhecido como um carro resistente ao uso prolongado Aproveitando que você chegou até aqui Deixe nos comentários qual o seu carro predileto do vídeo e qual você mais gosta E claro, não esqueça aquela dica de sempre Se tiver ideia de mais algum vídeo, nos mande Ou no nosso Instagram, arroba 100%motor Ou no Facebook, 100%motor Ou aqui mesmo pelo canal do Youtube nos comentários Muito obrigado e até a próxima segunda-feira Obrigado